E aí galera, beleza? Com certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai. Desce. Vou mostrar pra vocês uma corridinha de 10 km. Primeiro km já foi, claro que depois eu vou mostrar pra vocês aí o Rank Keeper que eu uso pra mostrar, pra marcar, pra vocês verem essa caminhada. Mas tudo é hábito, né? Ninguém começa de repente correndo muito. Só que se você não fizer isso, o teu corpo vai ter um instrumento pra viver. Sem ele saudável, não é possível. Bora lá. Saitre disse que não importa o que a vida fez de você, mas sim o que você vai fazer com o que a vida fez de você. Não espere a segunda-feira, as férias ou as melhores condições. Começa agora. 3KM Tem que persistir. Uma das características do suicida é aquele que se acha fora do jogo e você nunca está fora do jogo. Sempre é preciso ter essa questão em mente. Nós temos que perder a fé muitas vezes pra conquistar outras de repente, mas nunca podemos desistir de viver. 4KM Bom, se você chegou até aqui e quer saber que tipo de música eu ouço, vê isso aí também já gosta. Vou até falar esse cabelo. Tamo junto. 5KM A gente acaba perdendo muito tempo com pessoas e coisas que a gente não gosta. Esse é o caminho pra infelicidade. 6KM Nesta linha de raciocínio, vale a pena pensar uma frase de um monge do putão. O que ele dizia? Se você ofender alguém, é como segurar uma brasa e tentar machucar alguém. E 100% das vezes você vai se machucar. 7KM A batalha mais difícil é aquela contra nós mesmos. E essa é a que mais importa vencer. 8KM A batalha mais difícil é chutar. Legenda por Sônia Ruberti